Fala aí galera, meu nome é Daniel Lemos, músico, compositor, produtor musical, fui convidado pela Abramos para fazer um vídeo com duas músicas que representam algo importante para mim e eu escolhi duas músicas de minha autoria, a primeira se chama Qualquer Lugar, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que a nossa liberdade está dentro da nossa cabeça, então qualquer lugar que a gente vai tem que ser o nosso lugar, tem um videoclipe dela que eu gravei no norte da Europa no YouTube, procure lá Qualquer Lugar, Daniel Lemos, e a segunda música que eu vou tocar depois na sequência é uma música chamada Amar em Si, também de minha autoria, que faz parte do projeto Sopa RJ, Somos Produção Autoral, um projeto que eu faço frente aqui no Rio de Janeiro há três anos, já participaram mais de 70 compositores e mais de 100 fonogramas gravados Valeu, Daniel Lemos, junto com vocês aí na Abramos, todo mundo em casa e daqui a pouquinho a gente se encontra Estou buscando os meus anseios, uma esperança, um sentimento, hoje confesso um dia eu escrevo Uma vitória de um desejo, mudei meu rumo, não tem problema, eu sigo o asfalto, o chão batido E com uma água eu contorno a pedra, com uma bala eu vou como um tiro Pois qualquer lugar que eu estou, quero estar Pois qualquer lugar que eu vou, é o meu lugar Estou buscando os meus anseios, uma esperança, um sentimento, hoje confesso um dia eu escrevo Uma vitória de um desejo, mudei meu rumo, não tem problema, eu sigo o asfalto, o chão batido E com uma água eu contorno a pedra, e com um vinho melhoro com o tempo Pois qualquer lugar que eu vou, é o meu lugar Pois qualquer lugar que eu estou, eu quero estar Se você me faz tão bem, em você eu vou buscar Se é a chuva que me faz feliz, vou me molhar Se cumpro, não lembro, sou submisso aos desafios Se eu venho, esqueço, quero poupar meus pesadelos Pois qualquer lugar que eu vou, é o meu lugar Pois qualquer lugar que eu estou, eu quero estar Se você me faz tão bem, em você eu vou buscar Se é a chuva ou o sol, tanto faz Qualquer lugar E amare em si Amare em si Inspirado e derratei no amor Tão puro e ávido o juízo Que a presença tão constante em meu sonho e um zelinho Amare em si Embriagado no ar da paixão Que bagunçou com meu narciso E fez de mim desplicado E este lado me encantou E assim Vida a dois A cada dia uma razão Pra nosso passo se estreitar E sendo assim Só nós dois A cada dia uma razão De um todo amor a completar Amare em si Inspirado e derratei no amor Tão puro e ávido o juízo Que a presença tão constante em meus sonhos revelou Amare em si Amare em si Embriagado no ar da paixão Que bagunçou com meu narciso E fez de mim descomplicado E este lado me encantou Zelo Pelo que é verdadeiro É do lado em diante É do lado em diante Com um diamante Vamos lá a verdade Vejo Nosso picareiro A magia do palhaço Um beijo e um abraço A bailarina e a canção Amare em si Inspirado e derratei no amor Tão puro e ávido o juízo Que a presença tão constante em meus sonhos revelou Amare em si Embriagado no ar da paixão Que bagunçou com meu narciso E fez de mim descomplicado e estilado E ele cantou Amare em si Valeu Abramos Tamo junto daqui a pouquinho Tamo se encontrando por aí Valeu Tchau 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 Tchau